Música 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 Aí quando eu chego, me ando lorneiro As mãos da vida, ali vem o goiadeiro Eu sou cabó, eu sou um parente barqueiro E no meu bolso eu carrego o meu dinheiro O que eu faço, eu sou um parente barqueiro Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Até de cara pra trás Ai, 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 ai O meu...